E eu vou colocar o elenco do Bahia aqui na tela e vocês vão comigo, juntamente comigo, dizer ó, é polivalente, não é polivalente, é, eu vou colocar o elenco aqui, porque a gente vai refletir sobre isso, porque há uma novidade nesse Bahia 2024, que é a utilização de alguns jogadores cumprindo algumas funções, na verdade, tirando os goleiros aqui, por exemplo, né, a gente pode tecer alguns comentários, é, nesta linha de lateral aqui, o cara mais polivalente é o Cicinho, o Cicinho é o lateral direito de ofício e vem jogando do lado esquerdo improvisado para ajudar o elenco, e do lado esquerdo ele fez bons jogos, inclusive ele foi escolhido o barril dobrado, melhor jogador da partida, jogando como lateral esquerdo, então, neste elenco do Bahia, ele é um dos jogadores polivalentes, ele pode jogar na lateral direita, pode jogar na lateral esquerda, e teve um jogo do Bahia este ano que o Cicinho terminou como volante, terminou como volante, então nós temos aqui os zagueiros, se tem algum polivalente aqui, acho que nenhum deles, né, só três zagueiros ali, talvez o David Duarte saiba jogar ali no centro, como zagueiro central, e como zagueiro jogando ali do lado esquerdo, né, nós temos aqui também o meio de campo, é onde nós temos mais jogadores que se movimentam bastante, o Rezende pode jogar como zagueiro, como lateral esquerdo e como volante, sua posição de origem, então o Rezende de fato é um cara muito polivalente, né, e esse trabalho está sendo feito com o Rogério Senna, o Rogério Senna potencializou muita gente aí, né, o Jean Lucas, o Jean Lucas também é um jogador que eu vejo como polivalente, ele joga de volante e joga lá na lateral esquerda também, ele pode fazer até um jogador de meio campo ali na lateral esquerda, ele se movimenta bastante, o Rezende é muito mais polivalente do que ele, mas o Jean Lucas pode entrar um pouquinho nesse rol aí, ele já fez algumas funções diferentes da sua posição original. O maior de todos está aqui, né, sem dúvidas, o Tassiano dentro do elenco, meu amigão, é o jogador que faz múltiplas funções, vou até levar ele aqui mais, é um jogador que faz múltiplas funções. Tassiano, deste elenco do Bahia, é o que mais vem executando funções diferentes e com maestria, jogando bem aonde ele vai. Luciano Juba também é um jogador que se movimenta bastante, faz outras funções, Luciano Juba joga do lado esquerdo, ele pode trabalhar como um ponta, um meia, né, na ponta, né, não tem velocidade, mas tem o passe, tem inversão de jogada, ele pode jogar por ali, ele pode jogar do corredor do lado esquerdo também como meio atacante, além disso ele faz a lateral esquerda também, neste elenco do Bahia, está sendo um jogador importante também pela sua polivalência. Atacantes aqui é mais difícil, né, embora nós podemos aqui imaginar um Ademir dos dois lados, né, lado direito e lado esquerdo, o Biel também, lado direito e lado esquerdo, o Biel gosta mais do lado esquerdo, o Ademir gosta mais do lado direito, né, nós temos o Everaldo, que inclusive jogou também fechando ali a lateral, não jogando somente como um centro-avante, se movimenta bastante, e o Ratão, que pode fazer as pontas, jogando como ponta e jogando também como centro-avante, o Ratão aparece bem, até por um perfil que ele tem, que ele antevê a jogada, né, ele chega antes da marcação, ele tem esse perfil muito bom. Então, este elenco do Bahia, ele tem muitos jogadores que podem fazer outras funções, mas o Tassiano é, de fato, o que melhor apresenta essa característica, vem muito bem este ano, está muito bem fisicamente, se adapta a múltiplas funções e a principal dela é como centro-avante. O Tassiano, quando se enfia ali entre a zagueirada, quando ele parte em velocidade, e ele não tinha essa velocidade quando ele jogava no Bahia, em 2021, ele não tinha essa velocidade toda, mas, com o passar do tempo, ele foi ganhando uma explosão muscular, uma massa corpórea muito forte, né, e ele está com velocidade, não à toa, ele fez alguns gols, usando muito a sua velocidade. Outro detalhe, na frente do goleiro, cavadinha, então ele não treme, então tem muita característica de centro-avante o Tassiano. Este é o elenco polivalente do Bahia. Wendel, coloca a galera na tela. Iago Felipe, muito ruim, joga nada, está aí o Léo, Léo Bahia. O Iago Felipe está aqui na tela? Ah, estava aqui na tela, estava. Jurandir Ferreira, estou muito confiante esse ano no esquadrão. Obrigado, Jura. Meu querido Jurandir, Nélio, desse elenco aí deveria sair no mínimo seis jogadores. Está aí a opinião do Nélio. Meu querido Antônio Estupiã, jogou contra o Jequié, mas olha o meio de campo miserável que o Rogério Ceni botou. Rezende Iago Felipe. Está aqui, meu querido Antônio. Quem mais aqui? André Lago. Wendel, meu amigo, manda um abraço para André Lago, de São José dos Campos, São Paulo, torcedor do esquadrão. Um abraço para você, meu querido André. Muito obrigado pela audiência. Quem mais está com a gente aqui? Quem mais está com a gente? Pastor Gilberto. Boa noite, Wendel. O Bahia não vai trazer um zagueiro, não. Cadê o lateral esquerdo? Até coloquei aqui. O lateral esquerdo do Bahia só vem em julho, mas enquanto isso o Bahia pode sim no mercado trazer, né? Inclusive se fala no Marlon. Mas o Bahia não vai começar o Campeonato Brasileiro com cinco zagueiros, né? Eu acho um risco. Embora o Rogério Ceni possa contar com o Rezende, né? Pode contar com o Rezende. E aí o Bahia teria no lado esquerdo o Rezende, o Bahia teria David Duarte e o Bahia teria o Vitor Cuesta. Do lado direito Canu, Gabriel Xavier e o Marcos Victor. Então o Bahia pode sim no mercado. Tem que ter pelo menos seis zagueiros aí para a gente ter uma margem de segurança e um bom zagueiro contratado, né? Um bom zagueiro. O Nelson aqui com a gente. Acho que o Ceni vem com o Rezende nesse jogo, Wendel. Também botaria Veraldo e deixava o Tassigol livre. Obrigado, Nelson. Felipe Bittencourt. Já eu li a pergunta do Felipe, né? Eu tô com o Filipão. Acho que o Bahia tem que trazer mesmo um meio campista defensor, um volante, né? Um lateral esquerdo e também traria um zagueiro aí para o Esporte Clube Bahia. Wendel, a parte